Música Fala galera, Vitória Nera, trazendo mais um vídeo de Clash Royale E galera, Clash Royale E galera, vamos lá pra mais um vídeo aí E deixa eu mostrar aqui antes, liberou aí o cemitério Galera, muito top mesmo, eu vou em busca do cemitério Eu quero completar todas as lendárias agora Eu só vou tá faltando o tronco, o mal de gelo e o cemitério Mas, olha só, eu já tô na arena lendária e apareceu o mineiro Mas eu não vou comprar porque eu gastei 40 mil pra comprar o lenhador E ele tá me ajudando muito Foi praticamente, eu só não fui ainda na lendária Mas o deck que eu fui pra lendária foi quase esse Eu troquei a princesa por servos e o lenhador por príncipe E eu não vou abrir baú porque eu tô querendo juntar mais gemas Porque se aparecer alguma promoção talvez eu compre Ou talvez eu faça um vídeo comprando pelo menos um baú da arena 9 Pra ver se vem alguma lendária Mas nesse vídeo vamos no desafio clássico, né? Pra fazer uma coisa diferente Nesse vídeo Fazer o desafio clássico Terá um print e o lenhador que eu consegui Eu tenho já sete lendárias, eu acho, né? Uma, duas Aí tem aqui três, quatro, cinco, seis Seis, eu tenho seis No todo são nove Sete, oito, nove, são nove Bom, então vamos lá Com esse deck aqui que tá me ajudando muito Espero que eu só perdi uma Então vamos lá Eu espero que ele me ajude Pra gente pelo menos fazer alguma coisa aqui É... Nessa parte Deixa eu ver o que vamos Vamos lá Bom, vamos começar com a lápide Que eu sempre começo com a lápide O cara tem coletor, mas primeiro Eu não vou soltar Eu não vou despeçar a minha faribal Quero ver o que que ele tem aqui Opa, princesa coloca bomba Será que o bomba mata aí? Aê, ele matou Ah, o bomba Ah, ele foi pro outro lado Coloca Mega servo aqui Contra a mega servo Aí vamos atingir Eu quero Eu quero atingir Colocar agora uma princesa Vamos ver o que que ele faz Aí eu vou depois fazer o meu combo Eu upei meu mega servo Nível 7 Aí o cara foi burro Agora despeçou A atingir a torre Mas de boa Vamos fazer o nosso combo Vai ser agora Colocar meu cemitério Aí eu já tô ligado Que o cara tem princesa Meu cemitério E meu bomber Caramba, três musqueteiras Fireball Aí zap Acabar aí com É, tiramos Deu pra fazer pelo menos Tirou alguma coisa, né Pelo menos Fazer o combo de novo O cara desperdiçou elixir pra caramba Agora Eu já sei Agora uma coisa Que é uma tática Se o cara soltar O coletor O coletor Pronto Só tem 6 de elixir Ele não vai ter O que fazer Mais ou menos Agora Mas eu vou fazer Meu combo Só que com O lenhador Vamos ver o que o cara Vai fazer Lenhador O cara não sabe Que eu tenho lenhador Coloca uma princesinha Aqui, ó Opa Caramba Isso aqui Me ferrou Essa aqui Não deu Não deu muito certo Mas Caramba Dois Zap lá Caramba Princesa Vai Caramba Eu tenho que acabar Com aquelas Aquelas coisas lá Aí Aí Segura aí Segura aí Ah Bola de fogo Não Aí Aí Não Agora não Ganhei galera Ganhei Aí galera Ganhei Vamos lá Vamos continuar aqui Vamos mudar Rocket Mas não Mago de novo Vamos continuar aqui Vamos ver o que a gente faz Nesse desafio clássico Galera Apoie Porque eu tô fazendo Desafio clássico Vamos pelo menos Fazer um Tel 10 Nesse Vamos lá Apareceu Colocou Princesa Vamos lá Princesa Depois A lápis Peraí Vou ver se ele tem Faribol Não Ele tem Faribol Será? Bom Eu tenho aqui Colocar aqui O Caramba É Isso aqui É Deu pra Eita Eu acho que eu despertei Eu despertei o bomba Pô besteira Oi Oi Caramba 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 Tem muita gente Usando esse deck De X besta É muito chato Deck de X besta Oxi Peraí Meu amigo O que o cara vai ver agora O que o cara vai ver Eu vou tentar segurar Para acabar com o X besta Eu vou ver se eu coloco Tem Calma Coloco Uma princesinha É Cara Despede o seu elixe Pra caramba Mas conseguiu Cara Conseguiu Caramba Esse cara Aqui Tá muito difícil Faribol Mega Zero Vamos ver Que dá Pronto 22 de De vida Vamos ver agora O que eu vou fazer Princesa Lápide Zap É Já Deu um dano Aqui Pelo amor De Deus Bom Faribol Nessa Lápide Porque Taca Bexiga Caramba Acho que não vou conseguir Não Deque chato Da Bexiga Caramba Esse deck Aquele deck Lá do Flexpower É deck Chato Esse deck Aqui É chato Eu acabei Perdendo Galera Mais de boa Vamos lá Perdi um aqui Vamos Mais um Se eu perder Vai Vamos ver se tomou Mais de boa Bom Começar com Bom Começar com o Bomber Porque Porque eu começo Uma lápide Tem muita gente Usando lápide É Olha Eu também Vou usar lápide Será que é o mesmo deck Cara Lápide gigante Se for Eita Não Não é não Só um Vai Colocar uma princesa Lá atrás Um zap Mamãe Princesa Aê A princesa Não morreu Gostei Deixa eu Vamos fazer Um nosso combo Aqui Ganhador Mega Cevo Yes Galera Yes Tô muito bom Aqui Tô muito bom Vai 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 Acaba 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 Não Velho Aí Aí Já Mata Esse Soltar lápide O cara O cara Usou o tronco Errado O cara Usou o tronco Errado O cara Eu sou forçado A usar a princesa É Pelo menos Já Deixa eu colocar Nosso gigante Lá atrás Começar o combo É A lápide Ou A Colocar aqui Não Eu dou aqui não Bombeira Aqui Mega Mega servo Uma princesinha E um Faribol 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 Mais lápide Vamos Vamos entancar no like Lápide Lápide Peraí Mega servo Princesa lá trás Tupi Tupi aqui de lápide Peraí Eu tenho que Eu sou obrigado A usar o Faribol Caramba Princesa Vai Caramba E eu pensando Que eu já tava ganhando Vamos ver se consigo Tirar um dano Agora Bomber E um Vamos fazer o seguinte Vou tá olhando Com a princesa Fazer um combo Da aqui mesmo Vamos ver se o cara Aguenta É o cara Aguentou Eita Nem vi Perdi 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 galera Eu não vi não Esse cara Que doideira Eu não vi Esse cara Impossível Bom Vamos abrir aqui Vamos abrir Será que vem uma lendária Não Vamos ver Bom Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Eu acho que eu vou criar Fazer um outro deck Aqui Sei lá Que tem a mosqueteira Lenhador Essas coisas Acho que Acho que o bomb Ele é muito bom Colocar no lugar Da princesa Esse daqui Tá bom Coloca Esse aqui Tá muito bom Mas É Vamos ver Esse aqui Depois No próximo vídeo Eu trago Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça Se inscreveu Deixe um comentário Vele Falou E tchau